O meu coração não quer me escutar Esta é a música que eu vou ensinar pra vocês hoje. A música Paz da Minha Alma, do Gessé Aguiar. Eu vou tentar ser o mais original possível. Na verdade, esta música é feita por dois violões, porém eu vou fazer só com um. Ela vai ter dois violões, que um vai fazer a base dos acordes e a outra vai fazer o solinho. Só que eu vou juntar os dois pra ficar uma coisa bem legal, tá bom? Vou tentar ser o mais original possível. Então, vamos juntos. Cimei Costa aqui com vocês mais uma vez. E eu vou tocar cada parte, depois eu paro, explico, toco a outra parte, explico. E assim até o final da música, para que ao final deste vídeo, você seja capaz de entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Vamos juntos. Cimei Music. O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar Agora vamos para as explicações. Primeira coisa que eu vou explicar para você é a intro. Vamos lá. Cimei Costa aqui com vocês. Está aqui, ó. A intro vai ser isso aqui. Ele vai usar as cordas 3 e a corda 5. Só essas duas aqui que ele vai usar até chegar nessa parte aqui. Então, daqui até essa parte vai usar somente cordas 3 e 5. Lembrando que isso aqui é uma tablatura. Lembrando que isso aqui é uma tablatura. E tablatura, a linha de cima é a corda de baixo. Então, a gente começa a leitura assim, de cima para baixo, para a tablatura. Então, corda 1, corda 2, 3, 4, 5, 6. A última corda lá de baixo é a corda 6 aqui, tá bom? Então, está aqui, ó. A gente vai colocar, a gente vai usar esses dois dedos aqui assim para trabalhar juntos. Estes dois aqui, ó. Tá bom? Então, colocando aqui. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Com o polegar e... Ou pode ser o polegar indicador. Ou pode ser o polegar e médio. Pode ser um dos dois, o que ser mais viável para você. No caso, eu vou usar este aqui, ó. O polegar e o médio. Então, vamos lá. Está vendo que ele vai fazer um slide? Ele vai escorregar. Olha aqui, ó. E depois... Slide de novo. E repete. Agora, casa 7, 5. 5, 4. E aí, a gente termina com o sol aqui, ó. Termina com o sol. Colocando estes dois dedos aqui, que vai ser necessários. Aí você faz. Cora 6, 4, 3, 2, 4 e... De novo. Então, está aqui. Começando por aqui, ó. Começando por essa parte. Aqui, ó. Tum, 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 tum. Agora, essa aqui. Viu que eu já toquei aqui, já fiz o slide? Então... Aí, toca de novo e faz o outro slide. É o que eu fiz aqui. Agora, vamos repetir essa aqui. E volta no... É no 0, 2 aqui. Agora, 7, 5. E... 5, 4. E terminando com o acorde de sol. Agora, vamos lá para a base dos acordes que a gente vai usar. Porque se você sabe os acordes a serem usados, vai ficar muito mais prático para você estar indo no decorrer da música. Então, estou aqui com os acordes. Aqui. Isto. A música está na tonalidade original de sol maior. A gente vai usar um sol normal. A gente vai usar também um sol contendo estes dois dedos aqui, ó. De nome, os dois são sols, tá? Só vai ter a diferença de som. Bom, mas os dois, eles vão ser chamados de sol normal. Então, o sol assim e o sol assim. Vamos ter um lá menor com sétima. O lá menor é assim. Só tirar este dedo, fica um lá menor com sétima. Vamos ter um si menor com sétima. Só com dois dedos aqui, ó. O um e o dois. Ou você pode usar o dois e o três. Também vai dar certo. Lembrando que não toca a corda um e nem a corda seis. É isso aqui. Nós temos o... Temos o si menor com sétima assim. Porém, o tocador, pelo som do violão, a gente vê que ele toca este aqui. Entendeu? Ou este dedo, este. Não sei o que você achar melhor para você usar. Às vezes vou usar um, vou usar o outro. Você vai ver isso aí no vídeo. Vamos ter um Dó com sétima maior. Então, isso aqui, ó. É o Dó. Só tirar este dedo aqui, fica Dó com sétima maior. A gente vai ter um... Um Ré baixo Fá sustenido. Bem legal este acorde aqui. Você pode fazer com o dedo um, dois, três. Ou o dois, três e quatro. Não importa o dedo que você vai usar, o resultado é o mesmo. Vamos ter um Ré. Este aqui é bem interessante. O Ré com quarta e sexta. Lembra que a gente já fez o Dó aqui e tirou este dedo? Só subir duas casas. Isto aqui. Bem legal este acorde aqui, ó. Eu gostei muito dele na música. E aí a gente vai ter também o Mi menor com nona e sexta. Isto aqui, ó. Então, está vendo? Este dedo aqui, o 1. O dedo 2 aqui. E o 3. Está aí no desenho aí. Então, não vou explicar com detalhes, porque já estão no desenho. E uma outra coisa interessante é o dedilhado. Ele vai fazer bastante este dedilhado aqui, ó. Polegar, indicador, médio, indicador e anelar. Ele vai fazer bastante este aqui, ó. É. E de vez em quando ele vai adicionar um dedo a mais. É. Para, pam, pam, tam, ra. Tan, 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 tan. E ele vai adicionar um dedo a mais. De vez em quando. Então, fique sempre atento a estes detalhes aí. Ele vai ter também um solinho bem legal. Este solinho aqui. E ele vai ter um outro que ele vai fazer isto aqui, ó. Desculpa, este aqui. Vou te explicar como que ele faz estes dois solinhos. O primeiro é assim, ó. Vai ser na casa 5. Vai ser a corda 1 e a corda 3. Você pode usar estes dois dedos aqui, ó. O dedo 2 e o dedo 3. Ele vai fazer, ele vai fazer um slide também. Vai fazer uma escorregada aqui, ó. Ó. Vai para o 7. E vem para o 2. E aí, a casa 4 e casa 3. Então, ele vai fazer este, ó. Então, treine bastante este solinho. Para que isso venha ficar muito prático para você. Se você solar isso bastante, vai ficar fluente. Se você tocar bastante, vai ficar bem fluente na música. Na hora de tocar, isso vai ficar bem bacana. Tá bom? Olha, deixa o teu like. Deixa o teu like aí já. Deixa os teus comentários se este vídeo te ajudou. E outra coisa. No caso, compartilhe com outras pessoas para que eles venham também a crescer. Vamos agora para o solo 2. O solo 2 vai ser este aqui, ó. Ele vai, nos finais, nos finais, ele vai fazer este aqui, ó. Ó. Viu? E aí, ele... Então, ele vai usar bem semelhante à introdução da música, que a introdução faz assim, ó. Aí, ele vai... Agora, isso aqui é um pouco... É só uma pequena diferença. Em vez de começar duas vezes, vai começar só uma. E já escorrega, já slide E volta Terminou aqui E começa tudo de novo Então pega esse solinho também E vai praticando Então está explicado O verso 1, como que ele trabalhou Não vou tocar tudo Mas eu vou agora só te dar uma explicadinha Está aqui Inclusive tem a intro também A intro está aqui Ele vai fazer a intro E ele vem O meu coração E aí ele vem com Linha 2 Escutar Está vendo que inclusive Eu coloquei ali embaixo O como que está o dedilhado Está tão quieto Não parar de chorar Aí está ali Solo 1 Está escrito lá Solo 1 É porque você vai ter que fazer Esse solinho aqui Que é esse aqui Eu já escrevi aí para você Para te facilitar a vida E aí vem aqui Eu não vou mentir Aí vai retornar novamente Fazer o mesmo padrãozinho ali A mesma progressão de acordes Vai continuar ali Mas ele vê Aí ele vai Vai ter um pequeno detalhe Que ele vai colocar aqui Nessa aqui O Ré Com sexta O Ré Esse aqui Em vez de fazer isso aqui Em vez de fazer Um Rézinho aqui Com sexta Você pode fazer isso Se ficar mais fácil Para você Mas ele fica calmo E até dorme Tranquilo Está vendo E aí Depois vem O outro solinho aqui Mas eu vou falar agora Sobre este pequeno detalhe Que a gente tem aqui Essa é uma das formas De fazer este solo Então está aqui Este solo Que eu disse Desculpa Solo não Esse Ré No tranquilo No tranquilo Ele vai pegar A gente pode pegar um Ré É uma das formas De fazer isso Pega um Ré E aí você vai ter que tocar Você vai ter que ter Essa habilidade aqui Você vai colocar O seu dedo indicador Aqui na casa 14 Aqui 12 13 14 Só que Não na casa mesmo Você vai colocar Em cima do traste Você vai vir E toca aqui Com o polegar Ele está aqui de baixo Ele vai tocar Isso aqui Então é isso aqui Você não pode apertar Você só dá Uma suavizada Desculpa E aqui Você vem aqui Na próxima casa Para a próxima corda Corda 2 E aqui Você vem para a próxima A corda 1 Então Ele vai fazer isso aqui Se você tiver Essa habilidade Vai junto Se não tiver Deixa só aqui Normal Tá bom Inclusive eu nem fiz No vídeo eu não fiz Tocando eu não fiz Eu já fiz ele normal Porém Se você já quiser fazer isso É uma das formas Que você tem de fazer Aí vem E termina a música Com solo 2 Que é esse aqui E aí começa Aí começa Já o coro Agora vamos para O coro Está aqui Agora Agora Oh oh Pai eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu Não sou capaz Isso aí Então a gente está Aqui com o coro Agora a explicação Aqui do coro Ele vai continuar Com os acordes Vai manter Os acordes Que a gente já Estava trabalhando E também Os solos O solo 1 E o solo 2 A única diferença Que no solo 2 Vai ter uma pequena diferença Agora Vamos lá De quando as coisas se Normal E pra ti eu cantei E normal E pra que tu és O meu motivo Aí aqui ele vai ter O solinho de novo Normal O solinho 1 E aí Segurou nas minhas mãos Mãos Aí aqui ele vai fazer Aquela mesma coisa Que ele fez Só que aí Adicionando agora A corda 4 também Vai fazer isso aqui Então ele vai ter Isso aqui E aí depois Ele vai ter Só pra não desistir Aqui Agora o solo 2 Ele vai ter Um pequeno adicional Pra sair do Desistir Pra ir pra próximo Pro lá menor Então ele vai fazer Isso aqui Igual você Está vendo Lá na frente Aqui Lá Deixa eu Aqui Embaixo Vai fazer aqui Normal Igual a gente Estava antes Isso aqui A gente já tinha Só que agora Ele vai fazer Isso aqui Desculpa Na corda Corda 4 Então ele vai fazer Isso aqui Ele vai fazer Um Hammer 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 é Martelo Tá vendo Uma marteladinha Então Tem um martelinho Aqui A corda Solta Corda 3 E aqui A casa 3 Corda 2 E vem para o Lá menor E vai assim Este é o primeiro Coro Porque a gente Vai ter diferenças Nos coros Vai ter Alguns pequenos Detalhes Que tem Em um Coro Que não Tem No outro A base É a mesma Só com Alguns pequenos Algumas pequenas Diferenças Tá bom Vamos prosseguir Agora vamos Para o Verso 2 Está aqui Para você Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Voa pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma e me faz descansar Agora a explicação do vídeo Verso 2 Vai ser a seguinte A primeira vez que é tocado Porque ela toca também É tocada mais vezes Aí eu fiz até isso aqui Você viu que eu comecei assim Então Lá menor É aquilo que a gente veio do coro A última parte Lembra? Então vem aqui Lá menor E agora a gente vai ter um Ré com baixo Fá sustenido A gente já falou sobre ele É tá Continua os acordes E Ah tá Agora quando vem nessa parte aqui Lá embaixo vai estar Sussurra pra ele Então sussurra pra ele Dizendo que nunca vai Nunca vais me abandonar Parou de tocar aí E só volta E só volta És a paz da minha És a paz da minha alma Continua aqui E a tua voz Tua voz me acalma E me faz descansar Aí agora isso aqui Eu coloquei intro A única diferença Que vai ter da intro É que a intro Pra começar Toca duas vezes Só que aqui vai tocar só uma Só que aí em vez de Vai vir pra sol Vai vir pra dó Então Só você pegar Deixa eu até colocar aqui pra você A intro Esta aqui Espera aí Deixa eu tirar as outras coisas aqui Pra não ficar muito Busy Muito cheio Você só vai tirar Essa aqui Tirou essa fora O resto vai aqui E aí em vez de chegar no sol aqui Você vai para o dó Então vai ser isso aqui Ó E aí já vem pra dó Então É só tirar Essa parte Dessa parte Pra frente E essa parte inicial Tirando ela fora Já vai resolver O seu problema Tá Então voltando aqui Com as partes novamente E aí Isso aqui normal Normal Tá bom Aí na segunda parte Que vai ter um pequeno detalhe Aí um pequeno detalhe também Se você quiser fazer isso aqui No finalzinho Desta parte Ele vai fazer isso aqui Se você quiser fazer ela Ela vai estar aqui no finalzinho Do Lá 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 Então vai ser O dedo Dedo 1 Na corda 1 Dedo 1 Corda 1 Casa 3 E o dedo 2 Na corda 3 Casa 4 Duas vezes Aí você vem aqui Com esses dois dedos Aqui na segunda casa Sempre Corda 2 Corda 1 E corda 3 E aí Zero Então de novo Aí a segunda vez Ele vai fazer isso aqui Ó Aí Então isso aqui Agora Corda 2 Casa 3 Dedo 1 Aí agora Corda 4 Corda 4 Aqui nessa casa Que você está vendo Corda da casa 4 Duas vezes também E volta pra 0 0 Na corda 1 E corda 3 Isso aí se você quiser Se não quiser Não tem problema Você fica só mesmo Normal Bacana? Agora vamos Ele vai voltar novamente Para o coro E aí ele vai Ter algumas pequenas diferenças Que a gente vai ver aqui Vamos juntos Olha aqui Ó Não tem o solo agora Essa é a diferença Normalzinho aqui Só pra não desistir Aí Isso aí Então a gente vai Não vai ter aquele Aquele solinho Que a gente teve O solo 1 Aquele Aqui agora Nessa vez Não vai ter E não vai ter Aquela parte também Que a gente Não tem ela aqui também Só que o solo Só que o solo aqui Isso aqui vai ter Normal Tá bom? Só essa pequena Diferença aí Agora vamos para o verso 2 Na segunda vez Que ele é tocado Vai ter algumas Pequenas diferenças Também que a gente Vai ver aqui No decorrer da música Vai ser isso aqui Ó Sabe o espírito Normal Normal Também Normal Agora ó Ó Agora ó Normal Normal aqui também Parou a música E aí volta aqui Novamente Normal 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 Ó Aqui é de novo Normal 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 E aí também Tudo normal agora Éis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Éis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Lembrando Não deixa de deixar os seus comentários aí Se esse vídeo te ajudou Tá bom? Compartilhe com outras pessoas Outros músicos Que querem Queiram Tocar esta música Mais originalzinha E deixa o teu like Tá bom? Agora vamos lá A explicação é a seguinte É Você viu que a maioria Eu falei assim É normal Normal É Aí quando tem a diferença Vai ser aqui Nesta parte É Eu te encontrei Aqui 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 Isso aqui É um Ré baixo Fá sustenido Então Mi menor E chega Chega em Sol Chega em Sol Sol normal Tá bom? E aí Outra Fala pro meu Fala pro meu coração Aí você vai ter um Lá menor Com baixo Sol Lá menor com sétima Adiciona esse dedo aqui Para o Sol Aqui na corda 6 Inclusive Eu não coloquei Esse acorde aí pra você Porque ele é simples É só fazer isso aqui Fala pro meu coração Acalmar E aí o resto Normal Quando chega aqui Nessa parte É igual a intro Inclusive eu errei Aqui na hora que eu fiz Eu fiz esse aqui É Não é assim As duas partes As duas partes que finalizam É como a intro Bem semelhante a intro Só aqueles pedaços Que eu já te expliquei É Intro Está aqui Deixa eu tirar aqui Pra você Tá É só tirar Essa parte aqui E essa ali O resto Continua normal Então E aí no caso Aliás Essa parte aqui Vai ter É Porque E termina Fazendo desta forma Meus amados Terminamos aqui De dar as explicações E eu gostaria de falar Uma coisa pra vocês Se você ficou Até aqui comigo Você merece O PDF Desta música Vai no comentário abaixo E fala assim Meio Eu quero o PDF Desta música E eu vou providenciar Pra poder estar Te dando Este PDF Se você está aqui É porque você Realmente Quer tocar Muito Tá bom Deixe aí Os seus comentários E se você tiver Alguma música Que não tem Ainda Música Nova Que não tem ainda Tutoriais E você quer Que eu faça Algum vídeo Pode deixar Nos comentários Abaixo E assim que eu puder Eu vou Fazer o teu pedido Porém Músicas novas Se já tem Várias músicas Eu não vou dar Muita preferência Pra músicas Mais antigas Tá bom Músicas que já tem Vários tutoriais Eu não vou dar Muita preferência Então fica atento A isso aí Bacana sim É isso aí Beijão no coração E até a próxima Semei Costa Com vocês Semei Music Semei Music Obrigado.